Saudações, esta é a aula número 0 da disciplina de qualidade de energia elétrica. Então, nesta aula vamos apresentar o conteúdo programático da disciplina. Esse conteúdo pode ser obtido lá no PPC, pode ser acessado através do link aqui, através do QR Code. Então, o primeiro assunto que vamos estudar é sobre a qualidade da energia elétrica e classificação de distúrbios. Dois, variações de tensão de curta duração e de longa duração também, naturalmente. Flutuações de tensão, desequilíbrios de tensão, monitoramento e medição. Compensação de VTCDs, flutuações de tensão. Aspectos econômicos, relativo à qualidade de energia elétrica. Normas nacionais e internacionais que pautam a qualidade de energia elétrica. E a bibliografia básica que está descrita no plano de curso. A primeira é do Edson Martinho, Distúrbios da Energia Elétrica, editora Érica, de 2009. Ruth P. Saraiva, Leão, que trata de harmônicos em sistemas elétricos. Da editora Elzevia. Primeira edição de 2014. Esta aqui é o que eu comprei um livro, né, digital. Então, quem puder comprar o livro, também pode comprar. O preço é barato, 60 e poucos reais. 64 reais, creio, a versão digital. Que é, a gente chama mais de Roba, né. Que escreve outros livros também sobre sistemas elétricos de potência. É mais conhecido esse sobrenome aqui, né. Do Ernesto, ou João Ernesto Roba, ou Ernesto João Roba. Ou Cagan, Nelson Cagan. Que é, trata da estimação de indicadores de qualidade da energia elétrica. Da editora Edgar Butcher. Primeira edição de 2009. A bibliografia complementar indicada é de Francisco C. de La Rosa. Que é o livro Harmonics and Power Systems. É da editora CRC. Primeira edição de 2006. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.